Defesa e intuição não se batem. Ou seja, toda vez que eu estou me defendendo, só existe uma verdade, a minha verdade. A verdade das minhas defesas. Então, a única forma de eu me abrir a algo maior, como o autista falou, a sensação de perceber os eclipses, perceber as efemérides, perceber as singularidades do tempo, perceber aquela situação rara que está acontecendo à minha frente, abrir o meu coração para ela, a única forma de eu conseguir fazer isso é deixar de lado as minhas defesas. Porque elas servem muito para mim. Mas nesses momentos, elas só atrapalham e impedem mais nada. E eu me lembrei que a minha dificuldade, eu comecei a perceber quando eu entrei no Petro, onde o pessoal falava sobre intuição e eu não sabia o que era isso. E eu só fui entender o que era intuição, e hoje eu posso me dizer que eu sou uma pessoa intuitiva, muito intuitiva. Eu só fui entender isso lá pelo terceiro, quarto ano, quando nós começamos a trabalhar sendo um terapeuta do outro dentro do próprio grupo. Ou seja, eu já tinha meus 50 anos nessa época, que a gente queria acrescentar, que essa frase que eu sempre falo, Deus é bom. Pois bem, a impermanência também vem de Deus. E, portanto, só para trazer mais clareza, por que a gente não pode ficar agradecido com essa impermanência que Deus nos mostra? Porque, afinal de contas, é dessa impermanência que eu vou ter que lidar com as minhas emoções internas em função da confusão, que essas impermanências... Confusão que eu digo é exigências, ou necessidades, ou motivos. Então, tudo isso precisa ser incluído no meu processo de visão de mundo para que eu possa sentir o propósito dessa impermanência. Ou seja, o mundo é impermanente justamente para considerarmos que essa impermanência está a nosso favor. Ou seja, nós crescemos com ela. Nós olhamos para ela e percebemos que nós podemos ser um pouco mais maleáveis, um pouco mais, como o pessoal tem usado bastante na atualidade, um pouco mais inteligentes emocionalmente. E, portanto, nessas horas, a gente começa a fazer melhor uso dessa impermanência. Mas a impermanência incomoda. E é justamente o incômodo, como a gente fala na linguagem infantil, dar umas palmadinhas na bunda do neném para o neném perceber de que existe algo a ser feito.